Olá pessoal com mais um vídeo do Cinturão das Águas mostrando o trajeto da água da barragem de Jati até chegar no Riacho Seco Aqueles que visitam o canal e ainda não são inscritos, se inscreva e ative o sininho para receber novos vídeos e assista o vídeo até o final Também visite o canal do amigo Erivanda Aventuras e Pescaria e se inscreva, o link se encontra nos comentários O Cinturão das Águas mostrando o setão Eu pensei que tivesse resolvida essa forma de vida tão medonha, mas ainda me matam de vergonha Os currais, coronéis e suas cercas, pensei nunca mais sofrer da seca No Nordeste do século XXI Onde até o voldronjo do homem Fez progresso se teve evolução Eu sei que a chuva é pouca O chuveiro é verde Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu sertão Israel é mais seco que o Nordeste No entanto se veste de fartura Dando força total à agricultura Faz brotar folha verde no deserto Dá pra ver que o desmango aqui é certo Só pra voto mais falta competência Pra tirar das cassinhas E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto